Antireligioso e interregional. Como fica o hífen nesses dois casos? Antireligioso tudo junto com os dois R's. Por quê? Porque ante termina em I. E a regra é clara, haverá hífen se a palavra agregada começar com H ou começar com uma letra que seja igual à letra final do prefixo. A letra final do prefixo anti é I. Religioso não começa com I, portanto a gente junta e dobra o R antireligioso. E interregional? Inter termina em R. Regional começa por R. E aí? Aí, para evitar, o que acontece? Se a letra é igual, para evitar o encontro dessas letras, o que acontece é o emprego do hífen. Portanto, interregional com hífen. Antireligioso tudo junto com dois R's. Interregional, hífen. Sem juntar, hífen. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.